Olá, seja bem-vindo ao nosso Amarinho da Arte. Como sempre, a gente tem muitas novidades para você e talvez você já escutou por aí sobre o sabonete fitoterápico. O que é bem nisso? Você já fez? Já experimentou? Bom, hoje no nosso programa você vai ficar sabendo de que se trata e basicamente são sabonetes naturais, a base de ervas medicinais, que podem ajudar, auxiliar em uma coisa ou em outra. Por exemplo, hoje praticamente vocês vão aprender dois sabonetes, porque trataremos um pouco sobre o sabonete de lavanda, que é um relaxante, um calmante e também sobre o Yasmin. Então vocês vão ver como é delicioso e daí vocês, quem sabe, podem fazer seu negócio também. Então não perca o Amarinho de hoje, porque tem muita coisa boa por aí. E como sempre, a gente já convida você para que entre nas redes sociais, mande seu abraço. Também, se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, entra agora então no Facebook, sempre tem foto, você pode acompanhar, facebook.com.br no Instagram também, sempre tem fotinho, então você fica bem por dentro das novidades do programa, no arroba Armarinho da Arte e no blog você tem as receitas, tem as listas de materiais, tem muita coisa além dos vídeos do programa, para você conferir, acompanhar e compartilhar através da novotempo.com.br E a gente precisa, como sempre, conferir a nossa lista de materiais. Então acompanhe agora, eu te falo já já o que precisa para fazer os nossos sabonetes fitoterápicos. Para os sabonetes fitoterápicos, você precisa formosa glicerina branca e transparente, extrato glicólico de mel, laureu líquido, essência, corante cosmético, flores desidratadas, forninho portátil, espátula de silicone, panela esmaltada, faca, tábua de vidro, Formas de silicone, caixa de madeira e sacola plástica. Muito bom! Eu já vou me preparar aqui, colocar meu avental para trabalhar à vontade, trabalhar tranquila. Você faz a mesma coisa em casa, sempre é bom que você tenha um lugar preparado especificamente para fazer o seu sabonete. E a mesma coisa para o material, a tábua de corte, a faca, a espátula de silicone, tudo que seja preparado ou separado, melhor, para você fazer o seu sabonete tranquilo ali em casa e que não misture com o material com que você cozinha, com o que mexe nos alimentos. Você está acompanhando ali, a gente fez dois sabonetes, eu falei para vocês hoje pelo menos para poder te ensinar dois, que são muito fáceis de fazer e você vai conseguir, então, ali em casa. O primeiro que a gente faz sempre, vou separar essa caixinha por aqui, mais ou menos separa uns 250 gramos de glicerina. O jeito de preparar a glicerina, você já sabe, é cortando os cubinhos, né? Corta bem pequeno em cubinhos e você vai levar em uma panelinha, eu já tenho minha panelinha aqui preparada. À medida que eu vou cortando, já vou colocando aqui na panela. A gente tem que levar, como sempre, num forninho elétrico, não leva fogo direto e não leva no micro-ondas. Por que você deve saber? Ah, quem sabe essa é a primeira vez que você assiste o programa, não tinha visto como fazia sabonete. O micro-ondas, ele começa a esquentar do centro, né? Do produto pra fora, então, pode queimar e depois o sabonete vai ter uma aparência feia, né? Além de tirar as propriedades dele, pode suar, transpirar, enfim. Bom, vamos supor que aqui você já colocou tudo da glicerina, que eu falei mais ou menos, calcula uns 250 gramas de glicerina, e você leva, então, no seu forninho elétrico. Eu já vou colocar esse aqui. A glicerina que você pode usar pode ser a branca ou pode ser a transparente. Vou deixar essa aqui, vou afastar um pouquinho essa tábua, que não vou usar por enquanto, tá? Sempre tem um papel pra ir limpando aqui, enfim. E aqui, gente, eu tenho derretida a nossa glicerina transparente. Então, veja que ela esfria um pouquinho, tá? Pode deixar uns 10, 15 minutinhos pra você começar a colocar as propriedades. Essa já estava há um tempinho ali, então, vou tirar essa espécie de nata que formou aqui e já vou tampar pra que não faça de novo. O que eu preciso preparar, então, agora? A gente tem que colocar as propriedades do nosso sabonete. Eu coloquei um extrato de mel, que é um extrato natural, pra esse nosso sabonete de folhas de jazmina. Vou colocar uns 30 ml, tá? Do nosso extrato natural. Você pode colocar um extrato de aveia, de amêndoas, do que você quiser colocar no seu sabonete, que vai ser essa propriedade que ele vai ter. Como eu queria que seja um sabonete esfoliante, no caso das folhas de jazmina, vamos então colocar um extrato de mel, que eu achei que combinaria perfeitamente. Então, o que eu faço aqui? Coloco o extrato, tá? Coloquei uns 30 ml. Mexi e já logo em seguida vou tampar com um paninho. Eu fiz essas tampinhas aqui pra que ficassem mais bonitinhos, mas qualquer paninho você pode colocar. Vou colocar também a essência. Vamos pôr uns 20 ml, essa essência de jazmina. Então, coloco e já vou mexer. Fica uma fragrância bem suave, assim, bem natural, delicada. E depois vou colocar o laurel. O que o laurel faz? A gente já sabe, já temos dito aqui no programa e tem muitos vídeos por aí também que falam. É o que ajuda a fazer mais espuma no seu sabonete. Aqui eu já coloco... o laurel. Como a glicerina transparente é meio amareladinha, se você vê, não sei se está dando pra ver ali em casa. Estou mexendo aqui pra misturar. Eu não coloquei corante cosmético. No caso, a gente pode colocar umas gotinhas, se você vê necessário, de um corante cosmético. Amarelo, uma gotinha só pode ser, tá? Mas como o jazmina é branco, eu acho que se a gente colocasse corante, não teria muito a ver com o que estamos fazendo. Então, você vê ali, se você acha necessário, pode pôr. Agora, a folhinha desidratada do jazmina, que é essa que eu tenho aqui, ela já tem um tonzinho meio entreverdinho, assim, né, do cabinho. Tem um pouquinho das folhas também mais amarelado. Então, se você vê depois, olha só, esse sabonete eu cortei uma fatia, eu não coloquei pigmento. E as folhinhas mesmo vão tingindo um pouquinho o seu sabonete. Essa folha, como está totalmente desidratada, vai ser o que vai ajudar pra que depois o seu sabonete seja um sabonete esfoliante. Então, como que eu vou colocar esse sabonete, gente? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar uma caixinha de madeira, uma caixinha qualquer. Então, você não precisa, o que às vezes se limita, ah, eu não tenho as formas, não sei onde consegue, não posso comprar, enfim. Então, aqui uma caixinha de madeira, você com certeza vai ter ali em casa, seja qual for o tamanho. Então, você coloca aqui uma sacola, tá? A ideia é que ele fique bem rústico mesmo. E você vai pôr aqui o seu sabonete. Espera, tá? Deixa a glicerina descansar um pouquinho pra que não tenha bolinhas e tal. Você coloca aqui o seu sabonete até lá em cima. Depois, não mexe ele, tá? Deixa ali, deixa descansar. E quando você vê que ele já fica, começa a endurecer, a secar, né? Ali é que você vai poder, então, mexer e pode levar um pouquinho na geladeira, uns 10, 15 minutinhos só pra endurecer ou acelerar o processo, né? Um pouquinho de esfriando. E eu coloco as folhinhas, deixa bastante exposta-se a folhinha. Algumas, pelo peso e até porque a glicerina ainda está morninha, pode que desça. O seu sabonete, a ideia é essa mesmo. Tá? Só que aí, depois, você vai ver, eu tenho esse aqui, ó, que a gente já trouxe preparado. Tá vendo? Ele já aparece, um tanto das folhinhas aparecem aqui embaixo e um outro pouquinho aqui em cima. Então, a apresentação, você pode cortar por fatias ou pode colocar numa caixinha vários sabonetes fitoterápicos, como pode ser yasminha, aveia, que a gente já fez em outra oportunidade, lavanda e tantas outras que podem aparecer por ali. Por enquanto, esse é o nosso primeiro sabonete. Já depois, no segundo bloco, eu vou ensinar pra vocês o sabonete fitoterápico de lavanda, que, como eu falei, é um calmante, um relaxante, é ótimo também na hora do banho. Então, não perca, porque sabonete pode ser usado sim, não é só como é feito. E hoje em dia, você vê muito por ali, pelo mercado, pra que você possa comprar. E, quem sabe, você pode também virar um comércio, pode ter uma loja onde você possa vender o seu sabonete. Já no segundo bloco, te ensino, aproveita e escreve pra gente na novotempo.com barra armarinho da arte, você tem muito mais sobre sabonetes artesanais. Volta já com mais armarinho da arte.